Fala meus queridos, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os reajustes que a Uber fez. E isso por quê? Porque alguns motoristas de aplicativos não estavam recebendo esses reajustes. E aí a gente vai falar o motivo, porque a Uber nos informou, passou um comunicado informando, porque causa motivo, razão e circunstância, muitos motoristas não estavam vendo e recebendo esses reajustes. Mas antes disso, se você não me conhece e calde paraquedas aqui no canal, prazer, sou Denis de Paula, do canal Denis Motorista do Aplicativo desde 2016, trabalhando com os aplicativos aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, e claro, também passando informações para você não ser pego de surpresa em tudo que acontece no nosso dia a dia de trabalho. Chegou até aqui, galera? Deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para todos, que aí você não vai perder nenhuma das informações. Mas vamos lá, galera. 6,5% nas tarifas. O problema é que esses valores já não é um valor muito legal, né? E o pior de tudo é que ainda é temporário. É isso mesmo que você ouviu. O valor desse reajuste da Uber é temporário. Mas vamos lá, galera. Porque causa motivo, razão e circunstância de muitos motoristas não estavam recebendo essa informação. O pior de tudo é que muitos motoristas estavam achando que isso era fake news da Uber, que ela não tinha reajustado em nada e estava aí somente enganando os motoristas de aplicativo. Eu, particularmente, eu estava recebendo, sim, viagens com reajuste na tarifa mínima, que aqui nos 50 estava recebendo as corridas no valor de 6,98. Mas por que, então, alguns motoristas não estavam recebendo? A Uber enviou um comunicado. Se você olhar e analisar ali no seu aplicativo, no cantinho esquerdo, onde tem aqueles três tracinhos, que é o menu, ali na caixa de entrada, você vai ver que a Uber enviou uma mensagem para você também, informando que só hoje, no dia 17, hoje é dia 18, a informação dela, só no dia 17 que ela conseguiu finalizar todas as informações no aplicativo. Então, quer dizer, até ela atualizar todo o sistema para que todos os motoristas de aplicativo recebessem esse reajuste, demorou seis dias praticamente. Então, por isso, alguns motoristas não estavam recebendo esse reajuste. Então, de repente, hoje, eu acredito que hoje, você for analisar, você vai ver, sim, esse reajuste. Nas cidades onde trabalha por quilômetro rodado, vocês vão ver ali, no detalhamento da viagem, ali, separadamente, o valor do reajuste. Para nós, motoristas de aplicativo, que trabalhamos já com um valor específico na tela, a gente já vai analisar na tela esse valor de reajuste. Eu acredito que vai ser como estava... Algumas pessoas, eu vou te falar, como eu já recebi, aparece normalmente ali o valor, nada mudou. Só que, em vez, na tarifa mínima de R$6,50, está R$6,98. Algumas pessoas estão falando, não, que vai vir ali dois valores, o de R$6,50 lá, mais o reajuste. Não, para mim, não estava aparecendo essa informação. Como hoje, ainda não saí para trabalhar, não vi como está aparecendo. Se você já recebeu essa informação, se tem alguma coisa diferente na tela de chamada, deixe aqui no comentário, tá bom? Mas eu acredito que não vai aparecer nada de diferente. O que eu não consigo entender é que a Uber, ela... Poxa, é uma empresa grande, uma tecnologia, assim, gigantesca. Como é que demora seis dias para fazer essa atualização? Será que cada motorista tem uma atualização diferente? Será que cada motorista recebe algo diferente? Porque é muito complicado. Eu sei, né, que tem ali a prioridade para aqueles que é diamante, platina, essas paradas todas, eu sei que tem uma diferençazinha. Mas, assim, os valores, é muito complicado, né? Mas, é isso aí, galera. Essa informação sobre os ganhos que a Uber nos passou, que a partir de hoje, dia 18, todos os motoristas do Brasil em si já vão estar vendo essa diferença nos valores. Bem, agora, só quem pode falar se realmente isso é verdade ou não, são vocês, motoristas de aplicativo, que já trabalharam ou que estão trabalhando e agora deram um tempinho para assistir o vídeo e deixem aqui no comentário se realmente já está aparecendo para você que não recebia antes, tá? Então, é essa informação que só, né, seis dias depois da informação que ela conseguiu finalizar todo esse sistema, tá? Então, é isso aí, galera. É triste, né, porque são só 6,5% e ainda possível temporário. Isso é triste. Mas, é isso aí, galera. Ah, e só passando aqui para lembrar a vocês que nesse dia 29 do 3, agora, de março mesmo, dia 29 agora, galera, vai ter uma paralisação geral, tá? Tem aí algumas cidades já fechadas com essa paralisação e que vai ter um apagão geral aí dos aplicativos. Convido você a estar junto conosco aí nesse apagão. É só desligar o aplicativo, galera. Não precisa nem de ir para algum lugar. Só desliga o aplicativo. De boa. Mais nada. Valeu? Isso aí, quem está organizando aí são os sindicatos aí, tá? Associação e tudo mais. Não sou muito a favor de sindicato, associação, mas paralisação é algo que a gente precisa fazer em prol de melhorias, tá? Parece que aí na pauta tem algumas coisas aí falando sobre reajuste, sobre segurança e tudo mais. Se pelo menos conseguir alguma coisa, já ajuda de montão. Mas vamos lá, galera. É isso aí. Se você puder, deixe aquele like, se inscreva no canal, se você não é inscrito aí, né? E ative o sininho, tá beleza? Tamo junto. Um abraço do seu amigo aqui, Denis de Paula. Valeu. Fui! Fui!